Pensou que eu ia gritar dessa vez, né? Não, porque eu tô vendo que tem muita gente se assustando Quando eu começo o vídeo aí e falo assim E aí, pessoal? Aí vocês se assustam, né? Então eu falei, não, não sei se tem gente que tem algum problema de coração, né? Que se a gente ficar falando assim, alto! A pessoa espanta Ei, agora, ó, eu comecei com essa alegria Porque assim, o Hakumi... Hakumi foi muito louco, inclusive as frutas Estamos no tempo do piqui que começou agora Estamos no tempo da manga Ainda tem caju E agora, mais o que eu vou mostrar pra vocês Isso aqui é uma coisa de Deus, meu Um pé de jaca, entendeu? Vou mostrar pra vocês como é que tá o pé de jaca ali Carregadinho, que eu nunca tinha visto daquele jeito Porque tem árvore que você bota, você planta Ela fica com preguiça de botar a... Com preguiça de carregar, de botar a fruta Eu mesma, eu tinha plantado o pé de jabuticaba bem aqui Inclusive era bem aqui assim Aí eu passei... Aqui tem outro bem aqui, ó Só que isso aqui eu já vou arrancar Ele disse que é com 10 anos Esse aqui já passou de 10 anos Aí não botou a fruta, eu vou arrancar pra lá Porque eu sou bem assim, eu planto o pé de fruta Não deu a fruta pra mim comer o arranque e planto o outro Desocupo o lugar pra vir outra fruta Vamos lá no pé de jaca, bem aqui, ó Agorinha Nós vamos chegar lá E você gosta de jaca? Bora lá, vamos ver A demora só passar essa arama Você já passou de barra de arama Já ficou um risco daquilo assim Nas cortes, chega a pessoa, sela assim Vamos lá, você só Jogar o cabelo pra cá Vai ser bom O pé de bandona aqui, ó Caiu com vento, ó Tá com caixa aqui ainda Depois tira ele Mas é o pé de jaca O nosso soco é o pé de jaca Bora Tá vendo esses Esses pauzinhos aqui é todo mango, ó Nasceu aqui, ó Isso aqui é todo mango Aqui, ó Eu ia mostrar pra vocês Era isso aqui Um pé de jaca Tá cheio, ó Tá vendo? Só que tem uma que tá verde ainda Quer dizer, ainda tá verde Por isso que eu falei Aquele negócio lá Que quando o pé de planta Eu não boto Eu arranco Pois é Esse aqui não tem preguiça De botar fruta, né Eu gosto desse jeito aqui Que eu costumei Com esse jeito aqui, ó Costumei ter muito, menina, ó Sabe como é que a jaca Tá madura? Quando ela tá cheirando Porque jaca tem um cheiro forte, né? E ela fica um pouco mole Esse daqui tá um duro Olha o outro Aqui, ó Dá uma volta Tem nesse outro aqui também, ó Farmeira cair na cabeça Na jaca Tem dois tipos de jaca Tem a mole e tem a dura Essa daqui é a dura Eu acho bom o jacatuto também Olha, não sei como é que não quebra, ó Três jacas pendurinhas Ainda vai nascer mais, ó Tem uma pequenininha aí Sabe o que eu acho interessante? As meninas na rua compram a coisa assim Bolsa Aí passa perto de mim assim, ó Balançando a bolsa assim Se exibindo pra mim E ostentação pra mim, ó Isso aqui, ó De comer Corre de comer, ó Isso aqui pra mim Vale mais do que uma bolsa da Chanel Olha Muito mais Tchau 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 Tchau